Olá pessoal, meu nome é Denis Coelho, eu sou colunista do Diário, escrevo sobre cervejas, sou cervejeiro da Zagaia Cervejaria e estou aqui para apresentar a vocês o conjunto de copos da promoção Junte e Compre do Diário de Santa Maria. Nós vamos falar sobre os copos e sobre as cervejas adequadas para cada um dos copos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o copo Dumb. Essa é uma taça especial para cervejas mais esterificadas, normalmente cervejas belgas ou cervejas de inverno. Ele tem um formato com a boca um pouco mais fechada do que o corpo do copo, que preserva os aromas e sabores e também a consistência da espuma. Vamos escolher uma boa cerveja para degustar nesse copo Dumb. Essa é uma cerveja Belgian Ale, uma cerveja com estilo belga, bem esterificado, com sabores bem marcantes e ideal para acompanhar normalmente aves e carne. Gostou dessa taça? Essa taça você pode ter juntando cinco selos da edição impressa do Diário de Santa Maria mais R$ 49,99. Ela faz parte do kit de copos para cervejas especiais do Diário. Saúde! E aí